Aniele, Aniel e Raiele, é tudo com R e o Rony, pessoal do Cacau, município de João Lisboa, que acompanha sempre o nosso programa. Um abraço especialíssimo pra vocês, minha gente. Obrigada demais pelo carinho da audiência, tá? Um abraço especial pro Rogério Mister M, é o Rogério Mister M, da rua São José, São Miguel do Tocantins, pessoal do São Miguel do Tocantins, dando audiência pra gente aqui também. Um abraço grande, o pessoal da Bela Vista também sempre acompanha o nosso programa. Um abraço grande pra vocês e um abraço também especialíssimo pra Francine, a esposa do Emerson, lá da rua 12, no Parque São José. Um abraço grande pro pessoal do Parque São José. E também o alô de hoje é pra irmã da Melri, fica aqui na recepção do Sistema Difusora Sul. A Eva está completando mais um aninho de vida hoje. Eva, feliz aniversário, minha querida. Que Deus lhe abençoe muito, 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 muito nessa data. Que essa data possa se repetir por muito mais vezes, tá ok? Um abraço grande pra você. Gente, obrigada demais pelo carinho da audiência. Lembrando a você, denúncias, sugestões de matérias, liga pra gente, 9166-0880-2101-0800. Que nossa equipe é o Sistema Nivera e o irmão Francisco de Assis. Nosso apoio seja o Bezerro José Lito. Vamos até você, tá ok? Mais informações de Imperatriz e região no nosso portal e difusora.com.br. Amanhã a gente volta com mais informações, se Deus assim nos permitir. Difusora Sul, jornalismo de verdade com credibilidade.